Depois da Premiere de Pantera Negra Wakanda Forever, caiu o embargo e já temos as primeiras impressões de Wakanda Forever. Será que foi positivo? O que os críticos acharam? Bom ou ruim? É o que a gente vai saber agora. Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e bora falar das primeiras impressões de Pantera Negra Wakanda Forever. Diretamente do pessoal que assistiu o filme durante a Premiere. Mas antes, se você está caindo de paraquedas e não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana para saber todas as informações de Pantera Negra Wakanda Forever. Assim que tiver vazamentos e spoiler do filme, pode ter certeza, pessoal que gosta de spoiler, eu vou trazer aqui. Mas fica tranquilo que eu vou avisar que tem spoiler. Mas bora lá falar sobre esse filme e as primeiras impressões agora. Sean O'Connell falou Wakanda Forever, acima de tudo, é catártico. Um filme emocional sobre perda, legado e cura. A história é íntima, mas vasta com lutas globais pelo poder e intrigas palacianas. O namor de Tenoch Huerta é uma força melhor do que eu esperava. E agora Daniel Howard, a fotografia, trilha sonora, os efeitos visuais, tudo está ainda melhor do que antes. Algum dos melhores ofícios em qualquer filme da Marvel. Uma lufada de ar fresco ao redor. Esse pode ser o melhor filme da Marvel até agora. Todo conjunto é fenomenal, mas Tenoch Huerta entra em cena com uma virada brilhante e complexa como o namor. Wakanda Forever é um filme poderoso e uma grande homenagem a Chadwick Boseman. Performances realmente fortes ao redor também. As motivações de Namor eram um pouco fracas. E senti o tempo de execução. Mas ainda está no topo da fase 4 pra mim. Esse falou que gostou, é o melhor filme da fase 4. Ele sentiu que o filme é um pouco longo. E também falou das motivações do Namor que achou um pouco fracas. Wakanda Forever é fantástico. Kugler entrega uma sequência comovente que traz um soco emocional. E efetivamente explora temas relevantes do mundo. Um lindo tributo ao legado de Chadwick. Letícia e Tenoch estão ótimos. E a cena dos créditos é comovente. Esse quem falou foi o Fico. Wakanda Forever foi uma montanha russa emocional épica. A atuação de Letícia White como Shuri era para a idade. Uma elevação completa de seus tempos anteriores. O legado do meu herói Chadwick Boseman foi tratado com maior respeito, honra e dedicação. Tenoch Huerta é um ser humano incrível. Mas na tela, como Namor, ele se transforma completamente. Algumas palavras vem à mente. Ameaçador e sádico. Tudo o que o Namor precisa para assistir. E por fim, Angela Basset com sua performance. Espere ouvir seu nome e ser chamado durante a temporada de premiações. Disse o Big Gold Belt. Wakanda Forever é exatamente a experiência catártica que eu esperava que fosse. Nos ajudando a superar nossa dor enquanto assistimos o Azakandanos lutando para fazer o mesmo. A introdução do Namor foi incrível. A história agridou-se e repleta de reviravoltas emocionalmente carregadas. Disse Travis Robson. Wakanda Forever é excelente. Ele lida com perda, luto e vingança. Com uma maturidade e seriedade raramente vistas no MCU. Pantera Negra continua a ser a sua joia da coroa. Leticia, Angela e Tenok Huerta trazem alguma das melhores atuações que eu vi durante o ano todo. Disse o Lando. Charles Puglian falou que Wakanda Forever é maior em escopo e escala do que o primeiro filme. Mas sua história também é uma das mais íntimas e sinceras da Marvel. É definitivamente um filme de HQs. Mas é aquele que centra a dor e o processo de luto em vez de heróis e espetáculos. Brian Davis falou que Wakanda Forever é o filme mais comovente e poderoso da Marvel. É pesado e sombrio do jeito que precisava ser. E abandona o tom de marca registrada do estúdio. Saiu a fórmula Marvel. O trabalho artesanal aumenta de todas as formas concebíveis. E as performances estão à altura. Bom, essas foram as primeiras críticas que saíram de Pantera Negra Wakanda Forever. Na verdade não uma crítica. Mas as primeiras impressões do pessoal que estava na Premiere. E realmente tirando um que falou ali que achou que as motivações do Namoro eram fracas. E que sentiu um pouco o tempo mais longo do filme. A grande maioria está elogiando e muito. E eu acho que esse filme vem muito forte. O que chamou a atenção foi esse último que eu li agora do Brian Davis. Que falou que realmente o filme assombriu. E abandona o tom de marca registrada do estúdio. Então finalmente temos um filme mais pesado da Marvel. Realmente a Marvel está mostrando a que vem nesse filme. Pelo que estão falando aí, sabe? Então esse filme vai abandonar um pouco aquilo que muita gente não gostou. De filme de tom de piada. Como Thor 4, como She-Hulk. E abraça realmente algo mais pesado. Algo mais forte. E eu acho sinceramente que esse filme vem para encerrar com chave de ouro. A fase 4 do MCU. Como o melhor filme da fase 4. Acredito eu, talvez empatado com o Spider-Man no Erron. Porque esse é imbatível realmente, né? Mas vamos aguardar aí os próximos vazamentos. As próximas impressões. As primeiras críticas. Porque realmente caiu o embargo. E você vai saber absolutamente tudo aqui em primeira mão no Podgeeks. Então não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada. Mas então tá pessoal? Vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E mais um vídeo falando tudo sobre Pantera Negra Wakanda Forever. Até mais!